Música Verão, muita gente adora. É a temporada de sol, piscina e é claro, protetor solar. Mas cuidado, essa combinação pode ser prejudicial para os olhos. As alergias oculares e irritações são comuns nessa época. A melhor maneira de proteger os olhos é usar chapéus e óculos, lavar bem o rosto depois que sair da piscina ou do mar e evitar usar o filtro muito próximo aos olhos. Se algum problema aparecer, o melhor é procurar um médico especialista. Verão Record 2014. Oferecimento. Música